Vamos iniciar a nossa aventura na criação de páginas web, mostrando de que forma é que nós podemos criar uma espécie de projeto no Visual Studio, mas ainda não direcionado para a ASP.NET. Eu vou mostrar neste vídeo como é que podemos criar uma página de internet absolutamente simples, com um fecheiro de HTML e de CSS, utilizando as funcionalidades do Visual Studio e aproveitando já para mostrar as diferentes formas que nós temos para poder criar projetos web através desta plataforma de desenvolvimento. No decorrer desta aprendizagem de ASP.NET, nós vamos utilizar o Visual Studio Community 2015 para desenvolver os nossos projetos. No entanto, ao contrário do que acontece com os projetos de C Sharp ou das Windows Forms Applications, o que acontece aqui com a utilização do Visual Studio para criarmos projetos da web é mais diversificado. Isto é, nós, enquanto nas aplicações para desktop em C Sharp, vamos criar apenas um tipo de projeto. Neste caso concreto, vamos ter aqui várias formas de chegar ao resultado final. Eu vou abrir aqui o Visual Studio e o objetivo deste vídeo vai ser composto por duas partes. Primeiro, mostrar que existem diversas formas de podermos criar projetos para a web. E segundo, vamos criar aqui uma pequena página com um fecheiro HTML e um fecheiro de Cascading Style Sheets e que vamos apresentar aqui como se fosse uma experiência do famoso Olá Mundo. Ora, o que acontece então é o seguinte. Para eu criar aqui um projeto web, nós temos aqui então várias formas de o fazer. Vamos imaginar que eu quero criar uma página de internet muito simples. Eu posso simplesmente chegar aqui a File e quando for aqui selecionar New, eu não vou escolher Projeto, mas sim Website. Se eu quiser criar um Website, estamos a falar da possibilidade de criar Web Pages. ISP Web Pages. Ou não, podemos criar um site que não tem a tecnologia ISP.net, mas que dirá a partir das funcionalidades do Visual Studio. Vamos então clicar aqui e vai-nos aparecer um quadro muito semelhante àquilo que nos aparece quando nós criamos projetos. Neste caso, nós não vamos estar a criar um projeto, mas sim um Website. E o Website basicamente vai alojar todas as informações, todos os seus fecheiros e recursos, dentro de uma pasta, como acontece com os projetos de C Sharp. Só que neste caso é meramente uma circunstância organizacional. Agora, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte. É extremamente importante a forma como nós definimos aqui a Target Net Framework, isto é, a Net Framework para a qual nós vamos direcionar o nosso projeto. E se é certo que no caso do desenvolvimento de uma página Web que não tem nada a ver com a ISP.net, a Net Framework não é importante, quando nós formos desenvolver para a ISP.net, nós vamos ter que definir muito claramente qual é a Target Framework para a qual vamos desenvolver. E para desenvolver para a ISP.net, será aconselhável sempre selecionar da versão 4.5 ou superior. Porquê? Reparem, neste momento eu tenho aqui um conjunto de templates, um conjunto de tipos de projetos que eu posso desenvolver, ou de Websites, mas se eu selecionar uma versão anterior, por exemplo a 2.0, vamos verificar que há uma redução substancial das possibilidades. O que vai acontecer então é o seguinte, se nós selecionarmos aqui a Net Framework 4.5, vamos ter aqui a hipótese de selecionar vários tipos de modelos, que eu agora não vou estar a explorar. Vamos aqui clicar em Cancelar e vamos ver uma outra forma. Se eu quiser criar um projeto, File, New, Project, neste caso o quadro que me é apresentado é exatamente igual ao quadro da Windows Forms Application, Cá está, Windows Forms Application, mas temos aqui a possibilidade de selecionar projetos ou templates para a web. E quando eu seleciono aqui templates para a web, eu tenho que ter atenção ao seguinte, se a minha Net Framework Target for, por exemplo, a 3.5, eu vou ter aqui ISP Empty Web Application, e vai ser criado como se fosse um projeto. Quando eu clico aqui neste template e faço OK, o que ele iria criar era uma pasta e, por defeito, com um conjunto de fecheiros prontos para que eu criasse aqui um website. Mas iria fazê-lo de imediato. Ora, reparem o seguinte, se eu clicar aqui, eu posso até fazer a experiência, vamos colocar aqui, vamos colocar aqui Test 1. Ok? Se eu clicar em OK, o que o Visual Studio vai fazer vai logo apresentar-me então aqui a minha página. Ok? Ele diz que a aplicação e os SDKs requerem o 4 superior, hire, ok, não interessa, muito bem. E reparem, temos aqui já um projeto para uma aplicação web, com, enfim, algumas propriedades, etc. Temos aqui algumas referências, e temos aqui um fecheiro chamado webconfig. Ok? Ora, o que acontece é o seguinte, eu vou fazer aqui Close, e vou mostrar o que é que acontece quando eu defino uma target framework diferente. Então vou fazer File, New, Project. Vamos selecionar Web, mas vamos escolher a versão 4.5 da Net Framework. E reparem como o da 3.5 passou de ISP Empty Web Application para ISP.NET Web Application. E quando eu seleciono este espaço daqui, e coloco aqui em Test 2, ao clicar no OK, o que vai acontecer antes da criação do meu projeto é a abertura deste quadro, que me permite definir claramente o que é que eu quero fazer com este meu projeto. Se eu quero um projeto vazio, se eu quero Web Forms, do modelo Model View Controller, uma Web API, ou uma Single Page Application. Portanto, temos aqui, de um modo genérico, os diferentes modelos de tipos de projetos que nós podemos definir em ISP.NET e inclusive a possibilidade de depois adicionar recursos a este projeto para depois misturar modelos. Nós não vamos clicar aqui no OK, porque se eu clicar aqui no OK, vai encher aqui o meu Solution Explorer de diversos materiais, que agora não interessam ao caso. O que eu quero então é criar uma pequena página de internet com um fecheiro de Cascading Style Sheets. Então vamos cancelar e vamos regressar aqui ao File, New, Website. E para fazermos aqui um Website, não vamos ter que definir aqui uma Target Framework muito específica, por isso mesmo eu vou definir mesmo o 0. E temos aqui o ISP.NET Empty Website. Quando eu selecionar aqui o Empty Website, eu vou poder definir aqui qual é o nome da minha página de internet, ok? E a localização, obviamente, o local onde os vídeos vão ser, ou melhor, peço desculpa, onde os fecheiros vão ser guardados. Eu vou deixar isto por defeito e vamos clicar aqui em OK. O que vai acontecer então é simplesmente isto. Vai ser criado aqui no Visual Studio uma solução que contém um Website chamado Website 2. E reparem que este Website não tem rigorosamente nada. Chama a atenção que o Visual Studio automaticamente vai criar a possibilidade de eu executar o meu projeto no browser que eu tiver instalado. Neste caso, no meu computador, eu tenho o Google Chrome, mas poderia selecionar o Internet Explorer ou então outro tipo de browsers que eu tenha instalado. Há aqui depois emuladores que eu posso selecionar, etc., mas não vamos estar a explorar isso agora neste vídeo. O que acontece então é que sempre que ele abrir o nosso site, vai abrir aqui através de uma instância de um servidor web. Não vamos especificar muito mais agora sobre isso, porque ASP.net funciona na web. O projeto que nós vamos agora aqui criar muito rapidamente não tem nada a ver com ASP. Vai ser uma simples página HTML e um ficheiro de Cascading Style Sheets para apresentarmos o Olá Mundo, neste caso. Ora, o que nós fazemos então para adicionar ficheiros ao nosso projeto, ou neste caso, ao nosso Website, é simplesmente chegar aqui, clicar com o botão direito do rato e o quadro que vai aparecer aqui no Add vai ser influenciado pela Net Framework que nós escolhemos. E neste caso concreto não nos vai aparecer aqui a mesma informação que irá aparecer, por exemplo, quando nós escolhermos um tipo de projeto para uma Net Framework mais avançada. Então eu vou colocar aqui Add New Item, escolher um novo item, e logo à cabeça nós vamos ter aqui uma página HTML. Temos também um ficheiro de JavaScript, um Style Sheet, que é um ficheiro de CSS, e depois temos então já alguns tipos de ficheiros relacionados com ASP.NET. Mas, como disse, este conjunto de ficheiros vai estar apenas listado consoante a Net Framework que eu escolhi. Para este projeto em concreto eu escolhi a Net Framework 2.0 porque não vou sequer tirar partido dela. Então eu vou escolher aqui uma página HTML, como podem ver já tem aqui o nome HTML, e vamos colocar aqui Index, seguindo aquilo que é a norma internacional para a criação de uma página de Internet. O Index será sempre a primeira página a ser apresentada. E quando eu clicar aqui em Add, o que vai acontecer é que automaticamente não vai aparecer um ficheiro vazio, mas sim um ficheiro com a estrutura genérica e básica de uma página de Internet na versão HTML5. Temos aqui o Index.html e porquê que eu digo que esta versão é HTML5? Exatamente pelo cabeçalho que aqui temos. O Doctype tem HTML. Este é o típico Doctype de uma página escrita na versão HTML5. E depois temos aqui então as tags normais. HTML, temos a secção do Head, temos a secção do Body e depois temos o fecho do HTML. O que quer dizer que se nós quisermos colocar um título aqui na nossa página, vamos colocar Primeira Página e quando quisermos executar aqui a nossa página para podermos visualizar no Google, por exemplo, bastará clicar aqui ou pressionar a tecla F5. Eu pressionei a tecla F5, ele vai abrir então aqui o browser, ele aqui está a dizer que há aqui um problema qualquer, vamos fazer ok, vamos puxar para aqui o nosso browser e cá está então Primeira Página ok, houve ali qualquer problema na execução, vamos agora ver o seguinte, eu fechei, ou melhor, não fechei, mas baixei aqui o meu browser e reparem que está ali o botão para parar o debugging, eu vou parar ok, vamos executar novamente e vamos ver qual é o erro que ele gera, não vai gerar erro nenhum, foi apenas ali uma exceção e cá está então o Primeira Página aberto numa T9. vamos aqui acrescentar ao projeto alguma informação e neste caso vamos colocar aqui o H1 e reparem como automaticamente o sistema vai utilizar o IntelliSense, reparem, eu vou colocar aqui este espaço e posso utilizar o IntelliSense para selecionar os diferentes elementos do HTML ok, e esta é uma das vantagens óbvias da utilização de Visual Studio. Quando pressionarmos aqui o H para escolher o tipo de título ele vai automaticamente limitar a nossa listagem de elementos àquilo que contiver um H no meio. Vamos colocar aqui H1 assim que fechamos esta tag ele automaticamente vai adicionar o fecho da tag isto é, fechamos aquele elemento com aquele sinal e ele automaticamente coloca o fecho. Vamos colocar aqui Olá Mundo ok, e vamos testar a nossa página web. Vamos aqui parar porque ela estava a ser executada entre aspas, porque uma página web não é executada é sim lida através do browser vamos novamente acionar aqui o Google Chrome e temos aqui a nossa primeira página escrita dentro do Visual Studio Olá Mundo vamos ver muito rapidamente antes do fim deste vídeo como é que nós adicionamos por exemplo um fecheiro de Cascading Style Sheets neste caso vamos aqui ao nosso website e reparem que ele já tem aqui um web config que é um fecheiro que contém algumas informações que agora neste momento não nos interessam e se calhar não nos interessam mesmo para este tipo de projeto vamos concentrar então a nossa atenção na forma como criamos uma Style Sheet neste caso vamos clicar com o botão direito do rato vamos aqui à opção Add e vamos verificar que existe já aqui a opção Style Sheet ok temos aqui Style Sheet ora eu aqui fui ao website Add e agora reparem temos aqui HTML Page e Style Sheet reparem como o projeto automaticamente não nos deixa adicionar rigorosamente mais nada porque ele interpreta que não estamos a utilizar o sistema para ASP.NET temos aqui Web Form etc mas já não há aqui aquele conjunto de instruções que nos era permitido reparem porquê porque estamos com o projeto a ser executado só depois de fazermos um Stop no debugging é que nós vamos passar a voltar a ter a possibilidade de clicar Add e termos então todas as opções que aqui estão ok muita atenção a isto é um dos casos para quem está a utilizar pela primeira vez o Visual Studio para desenvolver para a web é um dos casos que pode criar alguma confusão que é estarmos a tentar adicionar fecheiros mas esquecermos de parar o debugging que está ali a acontecer ora neste caso vamos então adicionar aqui um Style Sheet e quando eu clico nesta opção ele vai me perguntar qual é o nome do meu Style Sheet eu vou escrever aqui main por exemplo ok ele vai adicionar aqui o fecheiro com um ícone completamente diferente mas vai colocar logo algum texto nele neste caso o Body e porquê que ele coloca o Body porque quando usamos o CSS nós estamos a criar aspectos ou neste caso a definir a aparência ou aspecto visual de elementos dentro do Body por defeito ele coloca aqui o Body mas nós podemos pura e simplesmente apagá-lo mas se eu colocar aqui o Body Background Color e reparem como o IntelliSense está a funcionar eu coloco aqui dois pontos e vou poder escolher a cor ou então escrever Black o que vai acontecer então é o seguinte quando eu gravar aqui isto tudo vamos testar sem fazer rigorosamente mais nada isto é temos um main CSS e temos o index HTML o que nós vamos testar aqui é o Google Chrome novamente e reparem não vai acontecer rigorosamente alteração nenhuma relativamente àquilo que estava anteriormente feito porquê? porque temos obviamente que informar a nossa página HTML que vai existir ali o nosso main.css ora o que nós vamos fazer então é o seguinte reparem o que é que podemos fazer aqui nós sabemos que o ficheiro ou a referência ao ficheiro de CSS vai estar aqui no head não nos vamos esquecer nunca de parar aqui a execução do nosso código ok por algum motivo ele agora não me está a querer entrar ali ok parou e vamos então fazer o seguinte vamos agarrar aqui neste ficheiro e pura e simplesmente arrastá-lo aqui para o interior e se o arrastarmos aqui para dentro do head o que ele vai fazer é simplesmente isto reparem vai colocar aqui logo todo o texto dizendo que existe um ficheiro main.css relacionado com esta página e obviamente que neste main.css temos aqui uma informação que altera a cor de fundo do body o que quer dizer que quando eu executar no meu google chrome o que vai acontecer é que todo o texto de fundo ou melhor a cor de fundo vai ficar negra eu tenho aqui o olá mundo à mesma mas para isso eu terei que alterar então aqui uma informação que é neste caso vamos nós fazer novamente o stop vamos aqui a main vamos colocar aqui h1 e reparem quando eu coloco uma chaveta ele automaticamente coloca a segunda formata logo a identação do texto e vamos colocar aqui color white vamos executar e vamos verificar que temos então a nossa página a funcionar de acordo com o esperado e serviu este vídeo fundamentalmente para mostrar como é que aqui através do visual studio nós temos que ter alguns cuidados nomeadamente no que diz respeito à execução não esquecer nunca de parar a aplicação neste caso estamos a falar de uma página web simples e muitas funcionalidades que nós iremos com certeza ter oportunidade de explorar no decorrer destes vídeos no início Tchau.